Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma batalha que deveria ter acontecido quando Gandalf e Bilbo estão fazendo a viagem de volta para a Vila dos Hobbits. A CIDADE NO BRASIL Hoje nós vamos então falar sobre uma batalha que quase entrou para o Legendário do Tolkien, mas infelizmente acabou ficando de fora. Mas antes de falar sobre ela, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já clica no botão de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje é importante já começar citando a fonte de onde eu tirei as informações do vídeo de hoje. Foi desse livro aqui, o The History of the Hobbit, de John D. Radcliffe. E sobre o que se trata esse livro? Basicamente, assim como nós temos a história da Terra-média, onde Christopher Tolkien editou os papéis de seu pai. E de forma a mostrar como foi o desenvolvimento de O Silmarillion e de O Senhor dos Anéis, o Radcliffe fez a mesma coisa só que com o primeiro manuscrito de O Hobbit. Esse livro contém a primeira versão da história de Bilbo Bolseiro, um manuscrito que nunca tinha sido publicado antes. Cada capítulo é cheio de comentários do editor contendo profundos estudos sobre todos os aspectos. E ele tem muitas coisas extras, como por exemplo a última versão escrita por Tolkien da história de O Hobbit, que acabou sendo abandonada. Para quem não sabe, depois da publicação de O Senhor dos Anéis, Tolkien resolveu reescrever a história de O Hobbit, que foi pensada inicialmente como uma história infantil, de um modo mais adulto e dark, parecido mesmo com O Senhor dos Anéis. Ou seja, ele estava recontando a história de Bilbo de uma forma mais adulta e séria. Inclusive, Tolkien aproveitou para inserir alguns temas que só apareceriam depois em O Senhor dos Anéis, como por exemplo os do Nedain. Porém, depois de já ter escrito ou reescrito cerca de quatro capítulos, Tolkien acabou abandonando a ideia e deixando O Hobbit do jeito que estava. Mas agora, voltando ao manuscrito original, ele também tinha muitas diferenças em relação à história publicada no livro em 1937. Nós já falamos antes aqui no TT, mas só para refrescar a memória de vocês, por exemplo, o mago da história não era Gandalf, o nome dele era Bladorthin. Gandalf era, na verdade, o nome do anão líder da Companhia, ou seja, o papel que seria depois de Thorin Escudo de Carvalho. O nome Thorin ainda não tinha sido utilizado. E o primeiro nome de Smaug era Pryftain. No plano dos acontecimentos havia muitas outras diferenças. Por exemplo, Bilbo teria sido contratado não como um ladrão de tesouros, mas sim como um matador de dragões. É isso mesmo, Tolkien havia imaginado o Smaug sucumbindo aos golpes do Hobbit. E tem mais, o sangue do dragão teria banhado o corpo de Bilbo e por isso ele teria se tornado forte e bravo. Isso é uma clara influência da tradição germânica da lenda de Sigurd. Outra diferença, e agora tem a ver com o tema do vídeo de hoje, é que não existiria a Batalha dos Cinco Exércitos. O conflito envolvendo a Montanha Solitária terminaria com aquele cerco. Enquanto Bard e o Rei Élfico mantinham as suas forças sitiando a montanha, Gandalf apareceria e faria as negociações para um tratado de paz. A batalha, na verdade, aconteceria no retorno de Bilbo para casa. John D. Raduliffe deu o nome de Batalha do Vale do Anduin a essa guerra, já que ela teria acontecido entre o Grande Rio e as Montanhas Nevoentas. Porém, como Tolkien, principalmente depois, sempre utilizava os Vales do Anduin no plural, eu resolvi adaptar o nome para ficar mais de acordo aos seus escritos. Por isso, a Batalha dos Vales do Anduin. Afinal de contas, Vales do Anduin é um nome coletivo usado para o Largo Vale do Anduin, especialmente na parte a leste das Montanhas Nevoentas, entre a Carrocha e o Rio de Lys. Naquela região, o Rio de Lys encontrava o Anduin e formava os Campos de Lys. Lá no TT nº 205, sobre o Grande Rio, vimos que essa região foi muito importante nos acontecimentos do começo e do final da Terceira Era. Por ali já haviam morado elfos, homens e hobbits, e foi onde Zildur foi morto por orques e um anel foi perdido. Também ali, Sméagol matou Deagle e saiu de lá com um anel, como nós vimos lá no TT nº 128, sobre Gollum. O livro Hobbit é cheio de coisinhas inexplicadas e pequenos mistérios. Tem certas coisas nele que são apenas pinceladas, e nós só podemos ter apenas um breve vislumbre dos acontecimentos. São o tipo de tempero que dá aquele gostinho de algo a mais, que dá vontade de você querer saber mais sobre determinado assunto. E esse é um dos motivos pelos quais até hoje esse é o meu livro preferido do Tolkien. Um exemplo disso é a viagem de volta de Bilbo. Então os elfos voltaram-se na direção da floresta, e Bilbo partiu em sua longa estrada para casa. Bilbo passou por muitas dificuldades e aventuras até chegar em casa. O ermo ainda era o ermo, e naqueles dias havia muitas outras criaturas ali além de orques, mas ele foi bem guiado e bem protegido. O mago estava ao seu lado, e Beorin também, na maior parte do caminho, e não passou por mais nenhum grande perigo. De qualquer forma, quando chegou o solstício de inverno, Gandalf e Bilbo haviam percorrido todo o caminho de volta, ao longo das duas bordas da floresta, passando pelas portas da casa de Beorin. Ali os dois ficaram por um tempo. Então o que a gente percebe, mesmo na versão publicada, é que Gandalf e Bilbo ainda passaram por muitos perigos e aventuras na viagem de volta. O narrador não fala que adversidades foram essas, mas Gandalf estava lá e Beorin também. Por isso que o César até já citou a Batalha dos Vales do Anduin lá nos TTs nº 288 e 292, que é sobre Beorin e os Beorinings. Eu, particularmente, gosto de imaginar essa batalha como fazendo parte desses acontecimentos da volta. No entanto, fica aqui o alerta. A batalha não aconteceu. E se pensarmos que ela aconteceu, haveria algumas incompatibilidades com o texto publicado, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, afinal de contas, o que seria essa Batalha dos Vales do Anduin? Ela teria acontecido em algum lugar no amplo vale do rio Anduin, entre as Montanhas Nevoentas e a Floresta das Trevas. Olha só quem teria participado dela! Os Gobelins, os Orgs e os Elfos da Floresta. Até aí nenhuma novidade nesses exércitos. Para completar os cinco participantes, nós teríamos os Homens da Floresta e Beorin liderando uma tropa de ursos. Então, se na versão publicada de A Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual nós falamos tudo lá no TT nº 86, nós tínhamos os Elfos, os Homens, os Anãos, os Orcs ou Gobelins e os Orgs, aqui era um negócio diferente. Os Homens de Vale teriam sido substituídos pelos seus parentes Homens da Floresta. Como nós vimos lá no TT nº 82, sobre os Homens da Escuridão, os Homens de Vale eram descendentes dos Homens do Norte de Rovânion. E o mais impressionante, no lugar dos Anãos da Montanha Solitária e das Colinas de Ferro, o Quinto Exército seria formado por uma tropa de ursos liderada por Beorin. Sobre os Homens da Floresta existe menção a eles ainda na versão publicada de O Hobbit. Apesar dos perigos daquela terra longínqua, Homens Corajosos ultimamente retornavam do sul, cortando árvores e construindo moradias nas florestas mais agradáveis dos vales e ao longo das margens dos rios. Havia muitos deles, eram corajosos e estavam bem armados. E mesmo os Orgs não ousavam atacá-los quando estavam em grupos grandes ou em plena luz do dia. Mas dessa vez tinham planejado, com a ajuda dos Orcs, atacar de noite algumas vilas mais próximas das montanhas. Se o plano fosse levado até o fim, não teria sobrado ninguém no dia seguinte. Todos teriam sido mortos, exceto os poucos que os Orcs protegessem dos lobos e levassem como prisioneiros para suas cavernas. Era uma conversa horrível de ouvir, não só por causa dos bravos homens das florestas, suas mulheres e crianças, mas também devido ao perigo que agora ameaçava Gandalf e seus amigos. Além da citação aos Homens, no próprio mapa das Terras Ermas, Tolkien desenhou alguns locais indicando onde viviam os Homens da Floresta. Possivelmente a justificativa para a batalha, segundo Redolith, seria a vingança dos gobelins por causa da morte do Grão Gobelin, e também para que eles pudessem subjulgar os Homens da Floresta e dominar aquela região. Bilbo vestiria a cota de malha feita para o filho de algum Rei Élfico, e também partiria para a batalha com os Elfos da Floresta. Essa Malha de Prata, na versão publicada, se transformou naquele colete de Mithril. Os Homens da Floresta se uniram aos Homens que vieram do Sul e eles se juntaram aos Elfos da Floresta, formando assim um grande exército que derrotou os gobelins e os Orbs. Além disso, claro, com a participação de Beorn ou Medwed, que era o seu primeiro nome na primeira versão, junto com a tropa de Ursos. Mas vejam bem, Tolkien fala aqui em tropa de Ursos, e não em tropa de Beornings ou de troca-peles. Portanto, possivelmente eram Ursos normais mesmo, e não homens que se transformavam em Ursos como Beorn. Ou então, ele apenas não tinha pensado ainda na categoria dos Beornings naquela época. O Mago só é mencionado depois da batalha, e não há sinais de participação das Águias. A batalha limpa o caminho pelas montanhas, e Bilbo atravessa apenas com um pequeno tesouro, um pequeno conjunto de jantar de ouro e também a Gema de Gireon. Essa Gema de Gireon, na versão posterior, se torna a Pedra Arken. E foi inventada outra joia chamada Colar de Gireon, feita de esmeraldas, para representar a joia que pertenceu ao antepassado de Bard. Aparentemente, como a ideia da Batalha dos Vales do Andui foi abandonada, bem como aquela da Tropa dos Ursos, Beorn então ganhou em poder na sua participação na versão publicada. Vocês viram o estrago que ele conseguiu fazer sozinho lutando na Batalha dos Cinco Exércitos sem ajuda de ninguém. Esse parece ser um motivo recorrente em Tolkien, dos Ursos serem praticamente imunes aos Gobelins. Vejam, por exemplo, o que o Urso Polar, lá nas Cartas do Papai Noel, consegue fazer contra os Orques. Com um Beorn tão forte, não seria necessário uma tropa de Ursos. No entanto, é curioso que uma passagem na história publicada faça menção a um debate de Ursos que ocorreu fora da casa de Beorn. Música Estive procurando pegadas de Ursos, disse ele finalmente. Deve ter havido uma verdadeira reunião de Ursos aqui fora ontem à noite. Logo vi que Beorn não poderia ter feito todas aquelas pegadas. Havia muitas e eram também de vários tamanhos. Diria que havia Ursos pequenos, Ursos grandes, Ursos comuns e Ursos gigantescos. Todos dançando lá fora desde o cair da noite até o nascer do dia. Vieram praticamente de todas as direções, exceto do oeste, do outro lado do rio, das montanhas. Naquela direção havia apenas um conjunto de pegadas. Nenhuma vindo, apenas pegadas indo embora. Seguia-as até a Carrocha. Ali desapareceram no rio, mas a água era muito funda e forte além da rocha para que o pudesse atravessar. Música Ora, esse encontro de Ursos foi muito suspeito. E provavelmente eles se encontraram para traçar algum tipo de estratégia em relação à agitação dos gobelins nas montanhas depois da morte do Grão Gobelin. E o mais engraçado é que Bilbo sonhou com esses Ursos do lado de fora da casa. Música O hobbit sentiu-se aniquilado. E como parecia não haver mais nada a fazer, ele realmente foi para a cama e, enquanto todos os anãos ainda estavam cantando, adormeceu, ainda quebrando a cabecinha com Beorn, até que sonhou com centenas de Ursos negros dançando danças lentas e pesadas, rodando, rodando no pátio à luz do luar. Acordou quando estavam todos dormindo e novamente ouviu arranharem e rosnarem a porta. Uma das coisas que mudaram com a troca entre a Batalha dos Vales do Anduin e a Batalha dos Cinco Exércitos foi que devido a essa última, três partes dos Orques Guerreiros do Norte pereceram naquele dia, e as montanhas tiveram paz por muitos anos. Então não se justificava mais que houvesse aquela batalha abandonada, pois não haveria mais Orques suficientes para formar um exército. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos que Tolkien pretendia colocar uma batalha bem diferente lá na história do livro Hobbit. Mesmo depois dele ter substituído a Batalha dos Vales do Anduin pela Batalha dos Cinco Exércitos, podemos ver que alguns indícios daquela outra ainda ficaram na versão publicada. Um exemplo é o Ursobat, ou o debate de ursos, que aconteceu do lado de fora da casa de Béora. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não perca mais nada. Curtam nossas fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON